Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer tipo uma geleca, meio massinha, anti-estresse, muito legal. Você pode mostrar pra sua professora pra ela fazer com seus coleguinhas na sala de aula, fica muito legal. Ela é muito boa pra você poder brincar. Se você preferir, é melhor fazer sem o corante, que aí não vai sujar a sua mão com a cor do corante e nada. Mas se você quiser colorida, é só usar o corante, fica a seu critério. Eu espero que gostem, você vai usar material, ingredientes, tudo que você já tem em casa, é só coisa que a sua mãe usa mesmo. Então não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, quando se inscrever ative o sininho e compartilhe o vídeo. Bora lá conferir! Bom, pra essa moeba você vai usar amido de milho, você vai usar óleo de cozinha e vai usar detergente. Você só precisa usar isso, mas se você quiser colorir a sua moeba, você vai usar o corante alimentício. Só isso, vamos conferir! Bom, então vamos misturando. Eu vou colocar a maisena no pratinho que eu vou fazer a mistura. Assim tá bom. Vou colocar agora o detergente. Vou misturar. Bom, e agora que ele ficou mais líquido, eu vou misturar o corante, que aí ele vai pegar a cor melhor. Pega mais fácil assim a cor. E aí eu vou misturando bem, desse jeito, até ele ficar na consistência, mais ou menos, né? Vamos misturando mais os ingredientes. Se você quiser, coloca mais maizena, mais detergente e vamos pôr o óleo. Bom, gente, o resultado final foi esse. Olha só como ela ficou. Ficou numa consistência muito legal. Eu aconselho fazer sem o corante, porque aí não vai sujar a sua mão, assim, tanto. Mas só você lavar, ela já sai. Não é nem aquele caso de precisar usar a pasta de dente pra sair, porque você já lava a mão e ele já sai. Mas fica mais legal. Olha só que bonita que ela ficou. E ficou numa consistência ótima. Ficou tipo um monte de estresse. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo. E não se esqueça que eu tenho vários outros vídeos de geleca que eu vou deixar tudo nos cards pra vocês. Então, beijinhos com carinho. Até o próximo. Tchau!